Vamos agora falar com a Simone Oliveira, que chega trazendo o Giro de Notícias. Olá, Simone, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Começamos o nosso Giro de Notícias pelo centro-oeste de Minas. Em Formiga, na rodovia MG 050, o motorista de um caminhão teve um mau súbito. O veículo deslocou para a contramão de direção por cerca de 150 metros e saiu da pista, parando em seguida em cima de um barranco. O condutor foi socorrido pelo SAMU. Em Carmo do Cajuru, na rodovia MG 050, um homem foi preso pela polícia militar rodoviária. Durante a abordagem, policiais encontraram resquícios de pó branco sob a blusa do homem. A substância foi identificada como cocaína. O condutor apresentou comportamento suspeito e confessou ter utilizado a droga para não dormir enquanto dirigia. A polícia alerta para os riscos da combinação de direção e consumo de drogas, ressaltando a importância da prudência nas rodovias para a segurança de todos. Em Varginha, no sul de Minas, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou dentro do estacionamento de um supermercado. Ele contou à polícia que ingeriu álcool e mostrou sinais de embriaguez. O carro bateu em um alambrado e capotou no estacionamento. O jovem disse à polícia que saiu para aproveitar a noite e consumiu cervejas. O jovem foi preso pelo crime de embriaguez no trânsito. Em Fortaleza de Minas, uma mãe divulgou nas redes sociais um vídeo em que acusa o pai dela de ter atropelado e matado o neto intencionalmente. A mãe relata que, ao entrarem no carro, percebeu que o avô da criança estava bêbado. O filho estava numa moto com o marido. Abre aspas. Para mim, o meu pai já foi na intenção de fazer algo mal para os dois, meu marido e filho, porque ele viu o neto com o pai dele na moto e os atropelou. Fecha aspas. Relatou a mãe. O avô fugiu do local, mas foi localizado em São Sebastião do Paraíso. Ele disse ter feito uso de bebida alcoólica. Foi preso em flagrante. O pai da criança também foi detido por conduzir a moto de maneira irregular. A polícia investiga o caso. Encerrando o nosso giro de notícias, trazendo que, em passos, a construção da cervejaria Heineken, às margens da rodovia MGC 146, foi furtada. De acordo com a polícia militar, foram levadas três bobinas de fio em um total de 600 metros. Os autores do crime acessaram o local por meio de um pasto ao lado. Depois, cortaram as cercas laterais para entrarem no barracão. Essa é a segunda ocorrência nas obras da cervejaria. No dia 16 de novembro, um vigilante noturno foi encontrado morto com marcas de tiros próximo às obras da cervejaria. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.